Aê, estamos aqui em Boituva, na Queda Livre, e agora a minha vítima, olha quem que é aqui, e aí Rodrigo, fala pra mim, onde é que você vai nesses trajes aí, velho? Vou dar um pulinho, né, meu? Ficou maluco? Ficou ali, né? Tem um poeado no vento, ali tem um colchãozão de vento embaixo da gente, e se por acaso eu ver um toque nas pernas aqui, eu quero que você lembrete isso aqui, fecha as pernas e escuta a minha bunda, beleza? Tranquilo lá, meu filho, se lembra, com a minha parrinha. Vamos lá, velho! Aê, Rodrigo, eu dou uma ledia pra fora ali já. Pode pôr lá, tá, hein? A metade do caminho, assim, desde o verso, metadinha, só o negócio agora, ó. Estamos chegando já, eu acho que o rapaz é que uma doce e mal. Olha lá, olha lá! Vamos lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí! Parabéns Rodrigo! Primeiro salto de muitos! Foi só o primeiro, a brincadeira tá começando! Aí ó, ele teve coragem, você tem também? Ah!